Oi gente, bom dia pra vocês. Hoje eu estou aqui na chacra, estou aqui na chacra da minha comadre, aqui onde ela mora e vou mostrar pra vocês aqui a hortinha dela, algumas plantas, sabe? É muita fartura aqui, sabe? Tem roças e roças e roças, olha pra trás pra você ver. Olha, goiaba, roça de goiaba, roça de várias coisas, plantações aliás, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês nesse vídeo, tá? Um videozinho curto pra vocês. Beijo, fica com Deus. Se inscreve aí, comenta, conversa comigo aí, por favor, tá? Até. Olha isso, olha isso. Baixinho, gente, olha. Olha isso, laranja. Não, olha isso aqui. Ai, meu Deus. Baixinho. Olha como é que está empencado. Deixa eu ver aqui que está a contraluz, né? Que coisa mais maravilhosa. Eu tenho que abaixar, porque está com cada altura do meu joelho as pencas de laranja, olha. Que beleza. Não precisa nem ter dificuldade pra pegar, não. Olha isso, olha o tanto de pé. Tudo carregado. Olha o outro aqui. Olha o outro aqui. Olha isso. Olha o tanto de pé de acerola. Olha a roça. Lá na frente, acerola. Está todo lado, olha. Olha as mudinhas. Olha o esterco também. Tem razão da horta você ir pra frente, porque é o esterco. Coisa mais boa. Olha. Muda de pimenta. Olha as mudas de alface. Que beleza. Ei, nós plantar tudo isso vai dar uma horta muito bonita. Benza, Deus. Muito boa. Olha. Olha. Isso é só a parte de cá, a parte de lá, assim. Lá, perto da porteira, tem a roça de limão, tem a roça de sérvia. É muito grande aqui. Olha o escanteiro. Preparou pra receber as plantas, olha. Legal. Ali, pelo jeito, já plantou, porque está com um papelzinho. Cebola já está plantada. Olha o tanto de sementinha. De que que é? Tomate, é? Vixe, mas vai dar pé de tomate, hein? Uh. Ali deve ser pepino, né? Em volta. É. Olha que legal. Olha que legal. Muita hortinha. Vai ficar muito bonita. Sabe que tem que ficar? Na onde? Não. O que que é? Abobrinha de árvore. Ah. Olha que legal. Abóbora de árvore, gente. Quem conhece aí, fala aí pra mim. Eu não conheço, não. Mas ela vai trepar aonde aqui? Ela não é... Depois põe as baras. Ah, tá. Legal. Olha as mudas de couve. Olha a tanca que está bonita. Olha. Os pezinhos, né? Muda não. Os pezinhos já. Ih, mas vai dar couve, menino. Louco. Olha o tanto de pés de couve, gente. Olha que legal. Ó. Vou levar umas mudas de couve daqui, gente. Pra mim fazer minha horta. Não sei aonde eu vou fazer minha horta, não, mas... É o de baixo aí, ó. Hã? A horta é vajo. Aonde? Distrai da horta aí. Ah, lá de fora. Olha, gente. Que legal. Olha lá. Olha o tanto de vajo plantado, ó. Nossa Senhora. Ó. Tá vendo? Futuramente, daqui uns dias, eu vou vir mostrar isso tudo grandão já. Tá? Tá goando. Mostrar só os pés dela, que ela é enjoada, não gosta de parecer, sabe? Aqui, olha. Olha o tanto. Ó. Tanto de pé de couve. Então é um bichinho que tá comendo, né, Marli? É danado, né? Difícil, porque é descoberto aí. Como mesmo? Pimentão e vai ter pimentão. Pimentão. Por quê? Olha aqui. Olha. Esse pimentão. Ó. Claridade é difícil demais. Ah, ele deu uma broca, gente. Olha, quem aí conhece alguma coisa pra tirar essa broca do pimentão aí? Comenta aí pra mim. Ensina pra mim aí um remédio natural pra tirar isso aqui. Ó, caiu. Pra tirar essa broca, olha. Tá... Deu doença no pé de pimentão. Ó o pé de ló. Ó a estrela. Estrela tá ali. Olha, outro pé de ló. Tem muito pé de pimentão, hein? Todos eles deu a broca? Passa de um pro outro, hein? Caramba. Ó. Tá vendo, gente? Isso é a horta da minha comarde. Tá aqui, preparando. Preparando. E vai virar uma hortona. Vai ficar muito bonito. Certo? Olha. De ló aqui também madurou. Perdeu muito, janela. Porque não vence, não vence mesmo. Um pé de de ló, dá de ló demais. E aqui tem três. Só aqui que eu tô vendo. Aqui tem três. Ó. Olha que lindo. Isso aí, gente. Só um videozinho curto aí pra vocês. Tá? Hã? Vaz também. Você plantou em volta tudinho? Uhum. Caramba. Aí gosta de vagem, hein? Olha. Nossa, não tá bonito, hein? Tá gostando. Olha aqui o tanto de vagem, ó. Ela plantou em volta tudinho. Olha que benção de água. Olha que maravilha. Pragoa a horta. Na roça é outra coisa, né? Ó. Uma caixa d'água, olha. Beleza. Aí pagoa a horta até. Sol tá fresquinho, não tá quente. Senão nem eu estaria nele. Muita vagem em volta, ó. Graças a Deus. Daqui uns dias tem muita verdura aqui. Olha lá. Trem queimado, ó. A planta ama isso aqui, ó. Pé de ló, então. Pé de pimenta. Gente, isso aqui é perfeito pra planta. Queima e deixa aqui curtindo um pouquinho. Depois joga na planta e tira a formiga. É muito bom isso aqui pra planta, ó. Aduba a planta que a planta agradece mais. Um videozinho curto aí pra vocês, aí, viu? Certo? Beijo. Deixa o like aí pra vocês... Pra mim, tá? Pra vocês, não. Pra mim. Tchau. Fica com Deus, todo mundo.